Transcrição e Legendas Pedro R. Box. Sim, vou calçar umas luvinhas e vou dar uns toques. E para isso, claro que preciso de energia, claro que preciso tomar um bom pequeno almoço. Portanto, hoje vou ter que ser rápida porque eu vou comer e vou logo para a minha aula. Claro que a coisa mais importante é uma taça, não é? Vou usar um ingrediente especial. A base desta tacinha vai ser o queijo quark. Delicioso e bem fresquinho. Framboesas. E para dar assim um twist, canela. Já está. Mais uma receitinha super rápida. Prática. E pronto ao piso. Então, tudo bem? Como estás? Tudo bem? Prontinha? Prontinha. Hoje vim aqui ter com o Samuel, que ele é personal trainer. Gostas muito de introduzir estes treinos de boxe num treino personalizado? Sim. Muitas das pessoas que aparecem para treinar ao boxe não têm noção da força que têm, mesmo a nível interior. E o boxe ajuda muito nisso. É fantástico vermos como realmente, através de um tipo de treino, neste caso, fazendo boxe, uma pessoa consegue realmente aumentar a autoestima e encontrar a força interior que todas nós e todos nós temos, não é? Muito mesmo, muito mesmo. Este sítio tem, no último andar, uma vista espetacular. Vamos lá? Vamos lá, então. Para, então. Para, então. Você está já às levinhas, não é? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Samuel, olha, muito obrigada. Acho que todas as meninas e os meninos e quem quiser, pequeninos, mesmo maiores, não é? Mesmo para criança, bem giro, acho que toda a gente devia experimentar. É sempre tudo estruturado para o tipo de pessoa que é e vamos a isso. Olha, então eu sugeria a vocês também calcem as levinhas e, como é óbvio, sempre seguirem em frente, não é? Exatamente. Bora lá, então. Beijinho. Vamos lá, então. Até o próximo treino.